Olá, o mundo observa uma tendência que ganha destaque na análise política internacional. O rápido crescimento de partidos de extrema direita, em especial na Europa. Projeções apontam que essas agremiações podem conquistar até 10% das 751 cadeiras do Parlamento Europeu a ser eleito em maio próximo. A ultradireita se apresenta com mais força em nações tradicionais da geopolítica internacional, como França e Inglaterra. Com a crise econômica vivida desde 2008 e sem alternativa viável por parte dos partidos de esquerda, uma parcela da população do velho continente tem apoiado os ideais extremistas. Além da crítica às instituições políticas, o discurso conservador se baseia na nostalgia por um passado glorioso e no ódio com povos que não são de origem europeia. Em situações de conflitos recentes, como as acompanhadas na Ucrânia, leste da Europa, a extrema direita está por trás dos choques de maior violência. Tal tendência política também está ganhando força em outros países, como na Venezuela e até mesmo no Brasil. Os confrontos entre as forças policiais ucranianas e manifestantes impulsionados por grupos paramilitares de extrema direita têm resultado em dezenas de mortos em números não vistos desde a antiga União Soviética. A queda do presidente do país e a destruição de símbolos comunistas são exemplos do crescimento dessa visão política. Na América Latina, grupos de extrema direita também estão à frente dos protestos e manifestações violentas contra o governo socialista de Nicolás Maduro. Liderados pelo ex-golpista Leonardo Lopes e apoiados pelos Estados Unidos, os oposicionistas utilizam o descontentamento de uma minoria de estudantes para provocar protestos violentos e um possível golpe no governo democraticamente eleito pelos venezuelanos. Para analisar este tema, o Mobiliza Internacional de hoje recebe aqui no estúdio Nilo Piana de Castro, que é doutor em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também Cláudio César Dutra de Souza, que é mestre em Sociologia e professor visitante da Unisinos. E Aloysio Ruchensky, que é sociólogo e professor de pós-graduação em Ciências Sociais também da Unisinos. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pelo site www.tve.com.br através do link TVE ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Muito bem. A crise econômica na Europa, que já dura mais de seis anos, provocou a criação de partidos de extrema-direita ou pelo menos de linhagem conservadora. Com que ideal flertam hoje essas novas agremiações, começo com o senhor, professor, também chamadas de direita populista? Bom, acho que em primeiro lugar o que se percebe é o extremo nacionalismo dessas organizações. Um extremo nacionalismo exacerbado, daria para dizer, que tenta retornar uma certa unidade e assim conseguir unir uma parcela dessas populações que estão insatisfeitas. Esse nacionalismo é um apelo forte, ele é um apelo recorrente, um apelo muito antigo. Foi guindado, foi ensinado, foi internalizado ao longo de dois séculos, talvez, e agora ele é retomado de uma maneira mais efetiva. Todos os problemas, tu achas uma solução para todos os problemas e tu consegue criar um sentimento de unidade de pessoas que não têm tão claramente essa unidade, de grupos dispersos, diferentes, com ideias múltiplas, e aí se unem em torno desse nacionalismo. É claro que por trás disso existem uma série de outros interesses. Agora, professor Aluísio, esses novos partidos que vêm surgindo agora de extrema-direita podem, de certa maneira, radicalizar o discurso de outras siglas, até mesmo as de centro-direita e não de extrema-direita, como é o caso, por exemplo, do partido Vox, na Espanha, que surgiu do tradicional Partido Popular, do Asnar, e já conquista novos adeptos. Essa questão do surgimento de novas siglas e a sua transmutação, a sua retórica, isto é recorrente na história. E, desse ponto de vista, temos sempre que imaginar que a história não ocorre de forma linear, senão, pelo contrário, ela é feita de idas e vindas, avanços e retrocessos. E os discursos também, eles são como que reaproveitados ao longo da história. Então, portanto, às vezes um partido não pode ser conhecido somente pela sua retórica, pelo seu discurso. Por vezes, um apelo popular, um apelo à liberdade, por exemplo, pode ser mera retórica para a defesa de outros interesses econômicos e ideológicos que não aqueles expressos no seu discurso. Então, a reinvenção de partidos mais à direita tem a ver com as crises e as possibilidades de saída. Por exemplo, os partidos social-democratas, os socialistas da Europa, hoje têm pouco a oferecer no sentido de um novo impulso de desenvolvimento econômico, desenvolvimento cultural na Europa. E também porque, de alguma forma, trocaram os seus princípios ideológicos por votos nas urnas. Então, também, desse ponto de vista, os próprios partidos, que eram mais à esquerda, transmutaram o seu horizonte das possíveis transformações que estariam oferecendo para a Europa. Agora, professor Cláudio, que mudanças esses novos partidos já vêm provocando, em especial quanto aos costumes e à entrada e permanência dos imigrantes? Olha, eu posso falar isso em relação à França, que é um país que eu conheço muito bem, nas últimas décadas, com o aumento da imigração, isso propiciou a ascensão da União para o movimento popular, que é o partido de Nicolas Sarkozy, que Sarkozy se elegeu justamente com esse discurso de combate à imigração. Quer dizer, Sarkozy representou, quando na sua eleição, uma nova tendência da direita, porque na França nós tínhamos o Front National, o capitaneado de Jean-Marie Le Pen, que extravasava uma direita raivosa, uma direita explícita, no sentido de perseguição aos imigrantes, de preservação dos ideais franceses, sejam eles quais forem. Aí chega Sarkozy e consegue entrar num vácuo, sentindo uma necessidade de uma crise na economia francesa, assim, desse período de 2008. Sarkozy, ele começou a dar respostas, assim, imediatas àquilo, aos anseios do povo francês. Existe uma questão, assim, que quando nós temos uma seção complexa, é muito comum, assim, um discurso de direita, um discurso até um pouco fascista, de vender simplicidades, vender simplicidades para dar conta de complexidades. Então, foi muito fácil, assim, para Sarkozy se eleger, até ele pegou um vácuo, assim, toda a desorganização do Partido Socialista francês e vendeu esse discurso, que é mais ou menos, ele foi um Jean-Marie Le Pen amaciado na época, né? Depois veio a filha de Jean-Marie Le Pen, a Marie Le Pen, que também atualizou esse discurso. Então, acho que essa ascensão da direita, ela acaba propiciando uma série de elementos, assim, que a gente precisa analisar. A questão da adesão popular, por que existe essa adesão popular? Será que é só através da questão econômica ou tem outras questões que estão envolvidas? Que outras questões estariam envolvidas, segundo a sua opinião? Pois bem, existe um autor, assim, chamado Wilhelm Reich, né? Mais conhecido pelos seus trabalhos na área da psicanálise, que foi discípulo de Freud, que escreveu um livro, na década de 40, chamado Psicologias de Massas do Fascismo, onde ele analisa tanto a ascensão de Hitler, as condições, assim, do povo alemão, que propiciaram, assim, que todo aquele discurso nacional socialista, ele emergisse e se instaurasse na Alemanha naquela época, tanto quanto a questão stalinista, né? Como é que foi colocado, assim, como Stalin manipulou também as massas, colocou-se como líder carismático. Então, existe... Reich chama o fascismo como uma estrutura irracional de caráter do homem médio. Existe, acho que principalmente, existe a questão econômica, mas existem outras questões mais subjetivas envolvidas nisso, né? Uma incapacidade, assim, talvez pela velocidade, como as coisas andam hoje, as mudanças frequentes, a emergência de grupos, outrora que estavam, assim, nos subterrâneos, como os negros, como as mulheres, como os homossexuais, surgimento de movimentos sociais, acho que isso é muito típico do Brasil. Isso provoca uma espécie de reação, de reação por parte de um público, assim, que... Que estava acomodado. Tem uma certa nostalgia, acho que como tu falou na chamada, nós estávamos discutindo, né? Esse autor, Michel Inok, tem esse livro escrito à direita ontem e hoje, ele estabelece alguns pilares. Acho que um dos primeiros pilares, assim, da direita, é um certo ódio do presente, assim, a nostalgia que existia um passado glorioso de homens são, de mulheres virtuosas, que todos eram bonitos e que hoje tudo está estragado, né? Acho que partindo daí... Por favor, professor. Desse ponto de vista, eu queria fazer um comentário sobre a questão das migrações. Porque todos esses países europeus que a gente está citando e que onde, de alguma forma, os partidos da direita, a ideologia de direita está tendo um certo espaço e torna-se bastante visível, foram durante séculos exportadores de migrantes. Exato. Da Alemanha, a França, a própria Espanha, a Bélgica, a Suíça, entre outros. Porém, no início do século XXI, também torna-se os países que têm as maiores objeções a receber migrantes dos países para os quais muitos dos seus cidadãos no passado foram acolhidos. Então, essas são lógicas e históricas para os artistas. E exportaram as contradições internas ou o perigo de contradição interna, mas não aceitam que uma parcela dessas contradições retorne para eles. Exatamente, essa é uma questão. Esse é um dos principais perigos, que haja um retrocesso naquele discurso de livre circulação das pessoas pela União Europeia. Vocês acreditam que pode haver aí? É um pouco, acho que é um pouco assustador, na verdade, o que está acontecendo na Europa. E a gente vê exemplos disso, não é somente nesses países que nós estamos falando, o leste europeu. Até porque, se a gente circular na Europa, dentro da Itália, dentro da Áustria, dentro da Alemanha, a gente vai ver que as pessoas que ocupam os cargos, os espaços de trabalho, em trabalhos mais difíceis, menos remunerados, não são locais, são pessoas do leste europeu que estão fazendo esse trabalho. São romenos, são bósnios, vieram do leste da Europa e estão ali recumprindo essa tarefa. Então, existe um fluxo grande ainda e existe um preconceito cada vez maior, que ele é latente, a gente percebe isso no cotidiano, na rua. Tu, turista, passeando pela Europa, tu percebe que existe uma certa tensão, não em todos os lugares, por incrível que pareça, na Alemanha é um lugar dos mais tranquilos, desse ponto de vista. Até porque a Alemanha não tem problemas econômicos graves ainda, né? Um pedreiro lá ganha relativamente bem, padrão muito bom até de vida. Mas na Itália, tu percebe, os países que foram tocados ou foram tangidos pela crise econômica, isso está mais aflorado. É que há uma taxa de desemprego muito alta e essas vagas acabam sendo ocupadas por pessoas que realmente não são daquele país, são estrangeiros. Não são exatamente essas vagas, são vagas que os europeus do centro da Europa são vírus que eles não querem fazer. Sim, eles rechaçam e os estrangeiros acabam tomando conta. Mas acho que a questão fica complicada quando os próprios habitantes do lugar começam a disputar com os estrangeiros trabalhos que tradicionalmente seriam feitos pelos estrangeiros. Há uma casa da Espanha, da Grécia, da Itália e também da França. Agora, o que assusta é quando a Suíça aprova, por exemplo, uma imposição de limites à imigração e é apoiado rapidamente pelos países vizinhos, que foi o que aconteceu na semana passada, pelos partidos de direita da Alemanha, da Itália, da Noruega e da França de imediato. Eu acho que existe aí um fenômeno interessante, você falou da livre circulação de pessoas ou da ausência da livre circulação de pessoas por muros que se estabelecem mundo afora. Em vários lugares, em vários espaços do globo já existem muros da ausência da livre circulação. Por exemplo, entre o México e os Estados Unidos, existe uma boa parte onde não há livre circulação de pessoas. Há livre circulação de mercadorias e não de pessoas. Ora, entre Palestina e Israel existem também espaços da ausência da livre circulação de pessoas, mas não de mercadorias. Então, veja que essa é uma grande contradição. Que se por séculos lutamos pelos direitos civis, políticos, sociais e econômicos, entre outros, que é entre os quais a livre circulação de pessoas é um dos grandes ganhos, agora nós vemos aí, de alguma forma, um retrocesso. Existem espaços onde as pessoas, de fato, não podem circular livre. Mas o capitalismo não deixa de defender e de impor a livre circulação de mercadorias. Em certos termos, é claro, porque há os impostos nas fronteiras, certo controle, mas que há espaços onde a mercadoria se sobrepõe à possibilidade da circulação dos indivíduos, dos cidadãos de diferentes países. Nós estamos falando também de uma questão identitária, que é um dos pressupostos que é sempre levantado pelos partidos de direita. Na França, assim, tipo assim, Sarkozy, o que é ser francês? Qual é a identidade francesa? O que te faz ser um francês? Eu morei um tempo na França, eu fico pensando, quem é o francês? O francês é o argelino, é o tunisiano, é o muçulmano.